Então meus amores, nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências, nós estamos falando sobre os sentidos, não é isso? Falamos do olfato, que é a olfação também, e da gustação, não é isso? Qual é o sentido que permite a gente sentir o gosto, o sabor dos alimentos? A gustação, isso mesmo. E qual é o órgão desse sentido? A língua, isso mesmo. E da olfação? Qual é o órgão do sentido da olfação? Isso mesmo, é o nariz, tá? Então vamos dar continuidade aí na página 75. Abram o livro de vocês. Na página 75 do livro de ciências. Então aí, nós vamos dar continuidade. Acompanhe a leitura comigo, tá? Abra seu livro e vamos realizar a leitura juntos. Os gostos que sentimos. Podemos perceber cinco gostos diferentes nos alimentos, por meio das papilas gustativas. Quando estamos comendo, esses gostos se combinam e dão sabor característico à comida. Veja abaixo um pouco sobre cada um desses gostos. Então observe aí no seu livro, que estão aí os gostos numa roleta. Parece uma roleta, não é isso? O primeiro gosto que nós vamos falar é o doce. Esse gosto está presente em bolos, gelé de frutas, rapaduras, uvas maduras, entre outros alimentos. Tem muitos outros alimentos que nós comemos durante o nosso dia a dia, que a gente consegue identificar que são doces. Não é isso? O azedo. O azedo, a gente pode identificar ele em muitos alimentos também. Também, o limão é um bom exemplo de alimento com esse gosto. Também a laranja, a acerola, não é isso? Cajarimbu, nacajá. Então tem vários outros alimentos que também nós conseguimos sentir esse sabor, o sabor do azedo. O amargo. Esse gosto está presente, por exemplo, no giló e no café sem açúcar. E também há outros alimentos que nós podemos sentir o gosto do amargo, não é isso? E o sabor humano? Sabor humano, tia. É isso mesmo. Esse sabor, ele foi descoberto depois de todos os outros. Tá? Ele é um sabor, esse gosto foi descoberto bem depois dos outros. Em alimentos como o queijo parmesão, o cogumelo comertivo e tomates maduros. Também, esse gosto pode ser encontrado em pescados, em carnes também, tá bom? Mas que gosto é esse? Esse gosto, ele é um gosto que ele fica mais tempo, um gosto saboroso, bem gostoso na sua boca. Então quando você estiver comendo esses alimentos, você procura... Mas que gosto é esse? Então você procura, procura sentir nos alimentos esse sabor, tá bom? Esse sabor, ele foi descoberto por um cientista japonês. O nome desse cientista é Kakunai Ikeda. Por que que ele deu o nome umami? Esse nome umami quer dizer saboroso em japonês. E também tem o sabor salgado. Podemos sentir esse gosto em pizzas, macarronada, croissant, que é um pãozinho. E outros salgados, como pastel, tem bons salgados. E outros alimentos, tá bom? Então, gente, bem embaixo diz assim. Em diferentes culturas e ao longo da vida, as pessoas podem considerar agradáveis diferentes gostos. Atualmente, os alimentos doces e salgados são muito valorizados em nosso meio. Entretanto, eles devem ser consumidos com moderação. Isto é, somente em pequenas quantidades e de vez em quando. Pois, muito açúcar e sal fazem mal à saúde. Não é isso? Então, nós sabemos que comer muito açúcar, ele acaba que, a gente acaba que adquirindo uma doença muito perigosa chamada diabetes. E não é só adulto, criança também, né? Isso, está aumentando o número de crianças diabéticas por causa do consumo de açúcar. Não é isso? Excessivo, esse consumo excessivo do açúcar. E o sal, o sal também, não é isso? Nós vimos também, nós sabemos que há uma doença chamada pressão alta, pressão sobe, não é isso? Que também é adquirida pelo consumo de sal excessivo. Então, nós temos que procurar comer esses alimentos com moderação, ok? Comer mais os doces, as frutas, para que a gente não possa estar adquirindo certos tipos de doenças, ok? Então, vamos, eu trouxe aqui, essa boca, tá? Para que vocês possam perceber, eu trouxe ela, olhem aqui, vocês estão vendo aqui, é uma boca, tem esses, os dentes, né, esses, e a língua. Então, essa língua, vocês percebem que ela está com as partes coloridas. Por que que eu trouxe assim? Para que vocês possam perceber, identificar em qual parte da língua, das papilas gustativas, nós conseguimos detectar se uma comida é doce, salgada, azeda, amarga ou umami. Ok? Então, como vocês, vocês estão vendo daí, vou colocar mais aqui, tá? Espero que vocês tenham, estejam vendo daí, tá? Então, esse aqui é o amargo, tá? O amargo a gente consegue identificar nessa região da língua. Esse outro aqui é o azedo. O azedo já fica nessa região mais aqui, ó. Essa região azul que vocês estão vendo. O salgado, mais aqui embaixo, nessa outra região. O doce, a gente consegue sentir ele mais aqui na ponta da nossa língua. E o umami? O umami, ele fica aqui nessa região roxa que vocês estão vendo. É nessa parte que nós conseguimos sentir esse sabor. Esse sabor que é tão delicioso, que fica mais tempo gostoso na nossa boca. Ok? Então, eu trouxe essa língua aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor, né? Em quais regiões da nossa língua. A nossa língua, a nossa língua, ela é dividida assim. Ok? Que são as papilas gustativas. Então, isso aqui envia para o nosso cérebro, para a gente poder, tá? Sentindo, percebendo o sabor. Esses cinco sabores aqui. Ok? Então, virem aí, na página 76. Ir mais para ir além. Os inanomames indígenas, não é isso? Que vivem na região norte do Brasil, aprenderam há muito tempo a encontrar cogumelos comertíveis na floresta. Esses cogumelos são colhidos na mata, em locais com pouca luz e muita umidade. Por exemplo, junto a troncos caindo. Tá? Então, esse rapaz que está aí é um índio, não é isso? Os inanomames sabem selecionar cogumelos comestíveis, comestíveis entre os diferentes tipos que crescem nas florestas. Essa imagem desse cogumelo aí, como vocês podem ver, é um dos tipos de cogumelos comertíveis. Atenção! Só podemos comer cogumelos selecionados para a alimentação, pois alguns tipos encontrados na natureza são tóxicos, tá? Então, nem todos os cogumelos podem ser comidos, tá bom? Então, vamos responder essa questão 1 que está aí no livro de vocês. Acompanhe a leitura. 1. A boca possui várias funções. Nela, os alimentos são mastigados, triturados e misturados com a saliva. O que é importante para que eles sejam aproveitados pelo corpo. Na boca estão os dentes que, além de realizarem a mastigação, enfeitam o sorriso. Nela também fica a língua, importante órgão que permite a fala e a deglutição. O que é deglutição? A função é a ação de engolir. E é com os lábios que damos beijos para demonstrar carinho. Carinho. No entanto, a boca tem mais uma função. Qual é a outra função da boca que nós acabamos de falar? Isso mesmo, é de perceber os gostos, tá? Esses 5 gostos diferentes que nós acabamos de ver. Então, pessoal, vamos revisar o que nós estudamos. Hoje, nós estudamos os 5 sabores que conseguimos perceber com a nossa boca. Ou seja, através da nossa língua. Vimos também que a língua, ela é dividida, assim, em 5 regiõezinhas. Aqui em cima, nós vimos que nós percebemos, sentimos o sabor do amargo. No meio, sentimos o sabor umami. Aqui mais embaixo, na ponta da língua, nós conseguimos sentir o sabor doce. Aqui mais na lateral, perto da ponta, nós conseguimos sentir o sabor salgado. E aqui mais em cima, nessa região azul, nós conseguimos perceber o sabor azedo. Ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que vocês tenham aprendido sobre as papilhas gustativas, sobre a nossa língua. Qual é a importância da nossa boca. Nossa boca é muito importante. Então, até a próxima aula. Tchau!